Faz muito tempo Deus não sabe que tudo vem Castigou os dançarinos Todos se ia morrendo Virava um passarinho Dançava em galho, em galho Uns na frente outros atrás Cumprimentando os seus chefes Cantando em coros iguais O mundo inteiro conhece A dança dos sangarás O mundo inteiro conhece A dança dos sangarás Faz muito tempo Faz muito tempo Faz muito tempo Que existiu os sangarás Faz muito tempo Faz muito tempo Faz muito tempo Que existiu os sangarás Deus no céu que tudo vem Castigou os dançarinos Todos se ia morrendo Virava um passarinho Dançava em galho, em galho Uns na frente outros atrás Cumprimentando os seus chefes Cantando em coros iguais O mundo inteiro conhece A dança dos sangarás O mundo inteiro conhece A dança dos sangarás Faz muito tempo Faz muito tempo Faz muito tempo Faz muito tempo Que existiu os sangarás Faz muito tempo Faz muito tempo Faz muito tempo Faz muito tempo Tchau.